Viver vigilante, preparando-se para a chegada de Jesus e para entrar na festa nupcial com ele, foi uma virtude do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. E ele fez isso se prevenindo com o óleo da fidelidade na missão que Jesus lhe deu, com o amor e no serviço a todos os irmãos, com o desapego dos bens deste mundo, com o óleo da busca constante pela sabedoria de Deus. Em meio às ocupações e preocupações que teceram sua vida, Padre Cícero respondeu prontamente ao grito que anunciou a chegada do Senhor em sua vida e na vida do povo que lhe foi confiado. E você, Cícero, tome conta deles. O padrinho sempre ensinou o povo a se preparar para o encontro com Jesus. Ele dizia, sempre é mais seguro obedecer a Deus do que aos homens. Preparemos-nos para o céu, que lá sim seremos felizes. Padre Cícero é um exemplo de igreja em saída, peregrina da esperança, que se prepara e ajuda o próximo a se preparar para o encontro com o Senhor. Preparemos-nos para o encontro com o Senhor. Caminhemos sempre na esperança desse dia e assim teremos as graças necessárias para bem viver. E aí Música Obrigado.